Havia um homem chamado Judas Iscariotes, que foi um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo em sua missão na Terra. Judas era natural da cidade de Queriote, na Judéia, e possuía habilidades de liderança e organização que o tornavam um dos apóstolos mais confiáveis. No início, Judas era leal a Jesus e compartilhava de seu propósito de espalhar a mensagem do amor e da redenção. Ele testemunhou os ensinamentos, os milagres e a compaixão de Jesus, e estava presente em momentos importantes, como a Última Ceia. No entanto, à medida que o tempo passava, Judas começou a ter dúvidas e a ser influenciado por pensamentos e desejos egoístas. Ele estava ansioso por um Messias que libertasse Israel do jugo romano e estabelecesse um reino terreno glorioso. Essas ambições mundanas obscureceram sua visão do verdadeiro propósito de Jesus. que era trazer a salvação espiritual a todos os seres humanos. Os líderes religiosos da época, sentindo o poder crescente de Jesus e temendo perder sua influência, aproveitaram-se das inseguranças de Judas. Eles abordaram-no secretamente, oferecendo-lhe 30 moedas de prata em troca de trair Jesus, entregando-o às autoridades romanas. Judas, seduzido pelo dinheiro e enredado em suas próprias ambições, concordou com o plano. No jardim de Getsemane, durante a noite, ele identificou Jesus para os soldados romanos beijando-o na face, sinal que havia combinado com eles. Jesus, sabendo das intenções de Judas, disse a ele, Amigo, a que vieste? Essa frase ecoou em sua mente, mas ele já estava comprometido demais com sua traição. Após a prisão de Jesus, Judas começou a sentir remorso e culpa. Ele percebeu a gravidade de seu ato e como havia traído o homem que amava e que era verdadeiramente o Messias. Desesperado, ele tentou devolver o dinheiro a OS líderes religiosos, mas eles recusaram. Judas, então, jogou as moedas de prata no templo e fugiu para uma área isolada. Consumido pelo remorso, Judas se enforcou em uma árvore solitária. Sua morte foi trágica, marcada pela tristeza e pela perda de esperança. A história de Judas Iscariotes serve como um lembrete poderoso de como o egoísmo, a ganância e a traição podem distorcer a verdade e levar à destruição. Embora a história de Judas seja uma das mais sombrias e dolorosas da Bíblia, ela também nos lembra do perdão e da redenção. Jesus, em sua infinita compaixão, ofereceu sua vida para salvar a humanidade, inclusive Judas. A morte e ressurreição de Jesus trouxeram esperança e perdão a todos, mesmo aqueles que, como Judas, erraram gravemente.